É a ocasião para que podemos não só referir a importância que colecionadores privados podem ter, como é o caso do dia de hoje, para que a atividade cultural possa ter também uma maior relevância. Hoje em dia começamos a perceber em todo o país que há um conjunto de colecionadores privados, que têm também uma atitude filantrófica e que, por essa via, permitem desenvolver mais a presença da arte moderna contemporânea em vários pontos do território. É mais um desses casos e, obviamente, podermos falar do ano zero, desta bienal que vai acontecer em novembro, a partir deste pré-errante, deste modo de falar das coisas, é também falar destas articulações entre o Estado, o município, a universidade, a sociedade civil, as empresas, que permitem chegar a certos pontos de desenvolvimento do território que são absolutamente fundamentais. O ano zero, nós às vezes esquecemos como o zero é próprio um sinónimo de hibridismo, um sinónimo de culturalidade cultural e um sinónimo do percurso que os conceitos e as culturas fazem ao longo da história. Nós não sabemos bem a história do zero, mas sabemos que, provavelmente, o zero não tem origem na cultura europeia. Sabemos que o zero provavelmente chega à Europa vindo da Índia através da civilização árabe. E, portanto, sabemos que, de facto, quando chegamos à Idade Média e quando, já na segunda parte da Idade Média, o zero se afirma como um conceito operativo importante, nas matemáticas e também na filosofia, o zero faz um caminho geográfico, mas um caminho histórico, que tem que acabar até diferentes culturas, até chegar até nós. Sem o zero não havia computadores, não havia sociedade digital, porque, de facto, foi a negociação da matemática do zero que permitiu a construção das linguagens que hoje se articulam no universo digital. Enfim, sem dizer, não havia muita, muita coisa do modo de vida contemporâneo e, realmente, há um periodismo grande no modo como se chegou a esse conceito e como esse conceito se tornou operativo no Ocidente. Ocidente 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 Obrigado.